Fala galera, Matheus aqui com mais um vídeo Continuando na minha oficina Razer, de montagem de PCs E hoje como Eu falei no vídeo anterior De PC Banho Simulator Eu vou montar um PC Gamer Deixa eu escolher aqui uma bancada Na verdade eu vou ter que pegar as peças aqui No meu inventário pra começar Deixa eu pegar aqui no meu inventário Um gabinete Vou escolher um gabinete pra começar a montagem Aqui, gabinetes O modelo eu vou escolher Há vários modelos de gabinetes aqui Deixa eu olhar bem aqui Vou pegar um bem bonitão Deixa eu ver um pouco Vou pegar um NGZXT Tem gabinetes muito bonitos Deixa eu ver aquele azul ali Vou pegar um azul Esse NGZXT H700 Deixa eu escolher a bancada Pode ser essa aqui mesmo E agora eu vou Trabalhar nesse PC Primeira coisa é o gabinete Agora vamos Pegar o outro componente Que é Vou começar pela fonte A fonte de alimentação Aqui temos diversos modelos de fontes Vou descer aqui um pouco Os modelos da Corsair Que são os mais Conhecidos aqui Vou escolher uma Corsair De 1000 De 1000 watts Vou ter que remover essa parte Pra instalar Arrancar os parafusos aqui Que prendem essa proteção Pronto, retirei a proteção Agora eu posso instalar minha fonte Deixa eu ver Essa Corsair Essa Corsair HX1000 1000 watts Beleza Instalei a fonte Agora vou colocar as proteção E os parafusos Novamente Aqui é o compartimento De fonte Beleza Deixa eu apertar os parafusos da fonte São 4 parafusos Apertei um do compartimento também Mais um aqui em cima E o último aqui embaixo Para eu terminar de apertar os parafusos do compartimento E vai ter instalado a minha fonte Beleza A fonte instalada com sucesso Vamos para o próximo componente Aqui o espaço da praca mãe Primeiro vou retirar essa tampa Beleza São 4 parafusos Beleza É só retirar a tampa Tirar a tampa do outro lado Saiu mais fácil Agora vou Isso aqui não preciso tirar Agora vamos para a praca mãe Escolher o modelo de praca mãe Aqui ó Placas mãe Tem modelos da ASUS Eu vou escolher o modelo da ASUS Que suporta processadores AMD Aqui eu vou pegar a ASUS Prime ASUS Prime X470 Vamos agora colocar os espaçadores no gabinete São 9 espaçadores Isso por conta do modelo de placa mãe que eu escolhi Dependendo da placa mãe Muda o local dos espaçadores Vamos fixá-los então Mais um aqui em cima Agora sim a placa mãe Agora é só fixar os parafusos da placa mãe Uma excelente placa mãe essa Muito bonita também Não é dos modelos mais top Mas é muito boa essa placa Terminando aqui de apertar os parafusos da placa mãe Ok, placa mãe instalada no sucesso Agora vamos para a CPU Eu optei por uma CPU da AMD Deixou abrir aqui a alça Vamos só pegar a CPU Vou pegar aqui a CPU AMD Ryzen Vou pegar o AMD Ryzen 7 2700X Que é um excelente processador também A alça do sucesso Deixa eu fechar a alça Agora o que falta A pasta térmica Isso mesmo Pasta térmica Deixa eu aplicar uma gota de pasta térmica aqui Beleza Agora só falta um Cooler do processador Aqui CPU Processo? Não Resfriamento de CPU Isso mesmo Vamos escolher um modelo aqui Eu optei por não instalar o watercooler Talvez eu instale em um upgrade futuro Vou pegar um bom CPU cooler mesmo Deixa eu escolher aqui mais para baixo Um modelo mais robusto Vários modelos Aqui, Thermaltake Tem que ser bem robusto RGB ainda Beleza Instalado Ok, tá certo Tem que ser bem robusto mesmo Bem grande Ocupou bastante espaço ali Já vou ligar o cabo dele aqui Na placa-mãe Vou ligar os conectores da fonte Os outros conectores da placa-mãe também Na fonte Aqui o conector da ventoinha Do gabinete Os conectores das ventoinhas frontais Aqui vou ligar uma na outra Aqui você liga uma na outra E liga uma na placa-mãe Ok, esses cabos já estão certos Vamos para o próximo componente Qual componente vem agora? Vamos ver Memória RAM Vamos escolher Eu vou colocar 16 GB de memória Vou pegar 2 Pents de 8 GB Esse aqui Tem vários modelos de memória RAM Eu vou optar pelo modelo Da Corsair Vamos ver aqui Tem vários modelos de Corsair também Deixa eu ver aqui Corsair Dominator 8 GB 3.600 MHz Beleza Vou abrir aqui O slot de memória Instalei Vou instalar ela em Dual Channel Aqui Nesse pente aqui Deixa eu abrir Vou pegar outro módulo de memória Vai totalizar 16 GB de memória Eu poderia colocar muito mais aqui Mas Isso aqui já está bom Beleza Memória RAM Essa ela está com sucesso Eu posso fazer Alguma atualização Futuramente Alguma upgrade Por enquanto é isso mesmo Beleza Vamos instalar agora A placa de vídeo A VGA Uma das peças mais importantes Para um computador gamer Placa de vídeo Vou escolher a placa de vídeo Mais potente que existe No momento Que é a 2080 Ti Não tem o modelo da Asus Que eu queria tanto Os modelos da Gigabyte ali Mas Primeiro Antes eu vou instalar Aqui o SSD M.2 Vamos pegar aqui Vamos ver a limitação Não Armazenamento Está lá embaixo SSD SSD M.2 Vamos ver Vou pegar Não Essa marca genérica não Vou pegar o modelo Da Corsair mesmo Vamos ver aqui Vou pegar o modelo De Aqui Corsair 4 Series 960 Gigabytes Esse aqui mesmo Deixa eu abrir o compartimento Instalar M.2 É só apertar isso aqui Beleza Fechar compartimento Instalado com sucesso Beleza Instalei o SSD M.2 Agora eu posso partir Para a VGA Eu vou escolher a RTX 2080 Ti Founders Edition Há vários modelos De placa de vídeo Fica até um pouco Difícil de achar aqui MSI Vários modelos também Deixa eu descer Mais para baixo Aqui Muitos modelos Mesmo de placa de vídeo RTX 2070 Aqui Opa Esqueci Antes eu vou ter que remover Aí eu removi O Proteção ali Vou ter que remover Outra Opa Dois slots Dois espaços Ali Quer dizer Agora sim Agora eu posso pegar a placa Vou ter que procurar Novamente Se tivesse um campo De busca Facilitaria Beleza Achei mais facilmente Beleza Agora sim Parafusá-la Ok Instalado com sucesso Legal Agora dá para Entampar Essa parte Que eu não usei Legal A placa de vídeo Está certa Agora vamos Para o próximo Componente Bonita visão Do gabinete É o HD O HD tem que ser instalado Pelo outro lado Vamos pegar aqui Armazenamento HD Vou pegar um C gate De 4 terabytes Beleza Aqui Opa Instalar HDD Pronto Instalado com sucesso Dá para instalar Até 2 HDs Ali Um só Está bom Agora vou pegar Um modelo De SSD Eu já instalei Um modelo De SSD M2 Agora vou instalar Outro SSD Vamos pegar Outro modelo Vou pegar o modelo Da Corsair Mesmo Aqui Tem um compartimento Específico Para ele Armazenamento Instalado com sucesso Agora vamos Ligar os cabos Deles Vamos ligar Os cabos Da fonte E ligar Os cabos Na placa mãe Também Beleza O HD Que está lá Atrás Não preciso Virar a câmera Não Ele faz Isso Automaticamente Legal Ligado Vários cabos Para conectar Porque tem um cabo Que vai na placa mãe E outro Que vai na alimentação Da fonte Hoje eu vou ligar O conector Do gabinete Aqui na Placa mãe Vai ser o botão De ligar Tudo certo Nessa parte O que falta Agora Vamos instalar O Ah Só falta Tampar Todas as pés Já foram Só colocar Essa tampa Aqui Parafusá-la Essa é uma Tampa de acrílico Esse lá Tá certo Agora falta O outro lado A outra Tampa Beleza Isso aqui Se prende mais facilmente O gabinete Está ok Só falta O sistema operacional Então Vou ligar Os cabos Aqui Mouse Teclado Cabo Do monitor O principal Cabo de energia Da fonte Aqui Cabo de energia Por último Aqui Ok Já posso ligar O PC Para instalar O sistema operacional Vamos pegar Aqui O pendrive Ferramentas Unidade USB Pronto Já Coloquei o pendrive Agora vou ligar A máquina Máquina ligada O cooler Processador É RGB Placa mãe Também As memórias Não são Mas futuramente Posso colocá-las Pronto O sistema Iniciou Com sucesso Vamos ver Aqui As opções Informações Do sistema Ok Deixa eu clicar Aqui Legal Inicia o computador Para que as alterações Entrem em vigor Vai reiniciar Vai reiniciar A máquina Ó Republic of Games Legal Instantaneamente Por conta do SSD Iniciou muito rapidamente Vamos ver as informações Do sistema Tá aqui Tudo que eu instalei CPU Placa mãe Placa de vídeo Memória RAM Aqui Os núcleos Todas as informações Do sistema Os componentes Que eu instalei É isso aí É isso Deixa seu like Se curtiu Escreve no canal Se não for inscrito Deixa aí nos comentários Se gosta de ver mais vídeos Como esse De montagem de PC No simulador Eu fico por aqui Um grande abraço Falou É nóis Fui